O intérprete do papagaio mais amado do país chama-se Tom Veiga. Louro José está junto com Ana Maria Braga desde 1997, quando ela comandava o Notte a Notte da Record. Hoje na TV Globo, com o programa Mais Você, o salário do Louro José está em torno de 130 mil reais por mês. Ele é o personagem que mais lucra. Na sequência vem o amado Charopinho, que faz parte da vida de muitos brasileiros, principalmente quem acompanha a programação aqui no SBT. Quem dá a vida ao boneco durante o programa do Ratinho é Eduardo Mascarenhas, que para participar do semanal, lucra em torno de 15 mil reais por mês.